Nossa, você trouxe pavê pra nossa confraternização de Natal, mas deixa eu te fazer uma pergunta. É pra ver ou pra comer? Então provavelmente você tem um tio que faz esse tipo de piada, né? Que é o famoso tio do pavê. E não tem só essas piadas, tem as outras, né? Sei lá, é torta ou direita? Ah, a gosto. Eu vou fazer isso a gosto, a gosto de Deus, né? E aí a pergunta é a seguinte, como que fala as piadas do tio do pavê em inglês? O importante pra nós é o seguinte, em inglês não é o teu tio que faz essas piadas bobinhas. Em inglês é o teu pai que faz essas piadas bobinhas. Então você não vai falar piada do tio do pavê, você vai falar piada do pai. Dead joke. Dead joke. Então, algo como ele faz piadinhas do tio do pavê todo o tempo. He tells dead jokes all the time. He tells dead jokes all the time.